E aí pessoal, tudo bom? Esse dia eu fiz um vídeo mostrando o preço da gasolina e falei que ia fazer um vídeo mostrando o preço do gás aqui na Bolívia Acabei de trocar o pujão de gás Cheinho Quanto é o gás aí na sua cidade, no Brasil? Acredito que não é barato não, né? E esse pujão de gás aqui, cheinho 25 pesos boliviano que dá 12 reais e 50 centavos Cheinho de gás Eu uso o gás aqui para o forno, para assar meus pão de queijo Uso o outro aqui para o fogão industrial Já pensou se eu fosse trocar esse tanto de gás aí no Brasil? Quanto é que eu ia gastar? Acredito que está o quê? 70 reais? 80? Não sei Aqui, 12 reais e 50 centavos No jão E aí? O que acontece com vocês brasileiros? O que está acontecendo com o Brasil? Que esse povo roubando dinheiro aí do povo Em vez de não cobrar uns impostos tão caros que estão cobrando aí Você paga não é o gás que é caro Não O gás é barato, aqui é uma prova que o gás não é caro Você paga imposto para manter a vida de luxo Dos deputados e senador lá de Brasília Então, compartilha esse vídeo aí pessoal Eu sei que os brasileiros estão indignados com isso aqui Porque isso é verdade Está aqui, olha A gasolina, eu mostrei 1 real e 75 centavos Um litro Aqui, olha, gás 12 reais e 50 centavos 12 reais e 50 centavos, cara Viu? E aí? Na sua cidade, quanto é o gás? Isso revolta qualquer brasileiro, não é verdade? Então, vamos mostrar para o povo que não sabe Aqui a Bolívia, do lado do Brasil Vizinho do Brasil O gás quase de graça A gasolina quase de graça Então, ninguém aguenta mais no Brasil pagar imposto Para esses políticos, não é verdade? Forte abraço para vocês Só queria mostrar para vocês a diferença de preço De algumas coisas aqui Entre a Bolívia e o Brasil Forte abraço Obrigado